Pato, verso o suente, cantado pelo Veraldo Paracazesto, Rio de Janeiro. Ouvir de chorar, chorei, e nunca mais poder rir. Ouvir de chorar, chorei, e nunca mais poder rir. A chorar, me acostumei, pelo costume de te ouvir. A chorar, me acostumei, pelo costume de te ouvir. Em ti a boca é um cofre de um tão pequeno tecinho. Em ti a boca é um cofre de um tão pequeno tecinho. E até minha alma sofre, teus ver presos coitadinhos. Veste de negro vestida, que andava triste, pensei. Veste de negro vestida, que andava triste, pensei. Que chorar, se alguém me disse, mas por quem é, eu não sei. Que chorar, se alguém me disse, mas por quem é, eu não sei. Que chorar, se alguém me disse, mas por quem é, eu não sei. Que chorar, se alguém me disse, mas por quem é, eu não sei. Que chorar, se alguém me disse, mas por quem é, eu não sei. Que chorar, se alguém me disse, mas por quem é, eu não sei. Obrigado.